que Jesus ele passou por essa experiência de andar sobre as águas para nos ensinar que é tempo de nós decidirmos viver no sobrenatural é tempo de nós decidirmos ir além das nossas possibilidades é tempo de nós decidirmos mergulhar mais fundo em Deus buscar mais experiência com Deus decidir estar firmado em Deus ainda mais porque quando eu estou com Deus eu vou viver o sobrenatural quando eu estou com Deus eu vou viver a experiência do caminho da Galileia é o caminho em que a rede estava vazia Pedro lançou a rede a noite inteira e não pegou nada mas de manhã Jesus chega e a Bíblia diz que ele estava no mesmo lugar Pedro estava no mar da Galileia estava no mesmo barco só que Jesus falou Pedro muda o lado muda o lado de lançar a rede fala comigo o mesmo mar o mesmo barco só mudando de atitude